Com ele, a ter a sua companhia. Meta que já foi cobrada. Nossa, jogando pra ele, tem um bola longa. Vamos por ali o Peterson. Chega cortando. A defesa do Bragantino. Bola ainda com o Mengão. Para o Vitor Hugo, a bola saiu. Remisso lateral, vai ser cobrada. Vamos juntos os torcedores. Um pro negro. Curtindo a garotada. Zé Wellington. Aí o Igor passou pelo primeiro. Na sequência chegou o Oscar. Sofreu a falta. Está parado o jogo. Ó o terceiro do lateral direito do Bragantino. O goleiro muito seguro, muito tranquilo. Bragantino até finalizou no gol com poucas oportunidades. Ok, finalizou pra caramba na primeira etapa e dentro de novo. Para a direita e o Vitor. Acelerando, trazendo por meio. Acelerando, Aperton. Na esquerda, esse é o Petr, sem habilidade. Entrou na área. O toque do Zé Wellington. Um parte cruzado. O Gustavo joga pra escanteio. Escanteio pro Mengão. Na canhota, quem sabe agora no jogo. Aéreo do Flamengo. Você conectado e curtido. Que alegria ter a sua companhia. Você junto com a gente na tela da Plata TV. Muita gente interagiu. Que legal. Hashtag Subvint na Plata TV. Mande seu vídeo. Mande sua foto. Mande sua mensagem aqui na Cateu. Os gols só levantou para o toque de cabeça. Aí sobre o gol, vai pra fora. É um xismo de meta. O goleiro Gustavo já cobrou. Tá jogando alguém, seu Diogo. Abertura de bola na direita. Aí com o zagueiro Japão. Lançamento foi feita pra dividida. Zé Wellington. Vitor Hugo domina no peito. Muito chapéu ali, o Vitor Hugo. Muito mobilidade. Vitor Hugo que, como eu disse, na primeira etapa, né? Desde janeiro que não atuava. Acho que foi na primeira partida do Fulano. O Domingão diante do Dax por 1x0 ainda na primeira etapa, né? O Vitor Hugo acabou se machucando, mas hoje está de volta. E marcando dele. Gol importante. Naquela confiança e moral também. Avaliu o Bragantino. Na direita tentou marcar o Esbola. Sai outra vez pelo lado do campo. No domínio. Pena. Tocando com... Pô, acho que a Arnão dominou legal. Quase 5 minutos. Esse é o segundo tempo. O Domingão vai chegando à terceira vitória consecutiva. Vai pulando pra 9 pontos. Aí, defendendo o resultado do Corinthians, pode terminar em primeiro lugar. Atreve o Flamengo que vai cobrar na esquerda. Aí, pra cobrança, o Zé Wellington. Aqui na Gávea, sede do Clube de Regatas do Flamengo. Foi cobrado. Bola longa. Chega. Ó, acho que é... No peito domina Matheus Gonçalves. Zé Wellington. Daí sai sempre coisa boa. Mas Gonçalves. Dominando a marcação. Chamou o contato. Contato veio. A falta está marcada. E agora o Flamengo naquela oportunidade da bola aérea. Quem sabe agora? Torcedor Rubro Negro. Já pensou o quarto gol logo no início? Nesse segundo tempo, quem sabe? Atenção pra bater de perna direita. Zé Wellington pra bater de perna esquerda. Vem cruzamento. Atenção. Torcedor Rubro Negro. Pode ser o quarto gol. Peterson. Deixa pro Zé Wellington. Cruzamento foi feito. Toque de cabeça. Bola viva. Tira Oscar. Matheus Gonçalves de primeira. Aí o Zé Wellington. O passe fica curtinho. O Bragantino tenta descer na velocidade. Zé Wellington na cobertura. Bola na direita. O passe foi feito. É a jogada individual. É pro Cauã Alves. Botou na frente. Saiu com o bola e tudo. Marina Dama em cinco minutinhos. Descer. Segundo tempo aqui na Gávea. A gente viu a jogada ali no Matheus Gonçalves, né? Me chama a atenção porque é um jogador realmente que gosta dessas jogadas individuais, né? Que tem muita... Tem o drible, tem a velocidade. Consegue passar ali pela marcação com uma certa facilidade. Quando não passa, é por conta... É paralisado por falta. Tanto que a gente viu agora uma oportunidade na bola parada com o Flamengo. Podendo até ser uma boa... As oportunidades nas bolas paradas sempre são boas oportunidades, né? Ali principalmente o Flamengo tem bons cobradores. Então é um jogador que realmente faz uma diferença, né? A gente vê que ele vai ali, faz aquele salseiro pelo meio de campo, pela lateral do campo. E é um jogador de muita qualidade, parando ele mesmo, só na falta, Emerson. É, é, é. Muito rápido. Aqui o hábito da partida ali conversando com os jogadores, né? Orientando ali, ó. Ou vocês jogam bola ou vão tomar o cartão. E o Mengão jogando e vencendo. Clayton. Começa com o Cauã. E perna direita bate pra frente. Chega pro domínio do Bragantino. Foi do goleiro Cauã. Pro Cauã do Bragantino. Cauã Alves. Esse aí é o Wesley. Movimento no meio. Passa do Gabriel Amaral na esquerda. É pro Raí. Se segura aí, Mengão. Cruzamento. Foi feito. Bola passa. Zé Wellington conseguiu. Fazer o corte na sequência. O jogo parado e o cartão amarelo. Aos sete minutos, mais um cartão amarelo no jogo. Mais um pro Bragantino, né? Bragantino que já tem o Gustavo amarelado. O Giafão também. E agora, dessa vez, o Wesley. O volante, camisa de número cinco. Bem aqui na frente da nossa cabine da Flá TV. Técnico Mário Jorge aqui no banco. Tem jogo Alves, Darlan, Iago, Daniel Salles, Pedro Nassi, Caio Vinícius, Rogério. Daqui a pouco eu trago detalhe, porque o Flamengo vem. Olha o passe. É o Flamengo acelerando. Vitor Hugo. Coloca agora com o Igor Jesus. Wesley. De novo com o Matheus Gonçalves. Sentou pelo meio. O Flamengo tenta descer. O Flamengo já aperta a marcação, que ele perde e pressiona. Vai roubar a bola de Igor. Chega jogando para o alto. Tem toque de cabeça. Igor Jesus chegou cometendo a falta. Só para completar aqui o banco, né? Daniel Rogério, Everton Pedrinho, Ariel Soares, Rodriguinho e Rian Luca. Mais formação, Júlia. Só para confirmar aquele cartão amarelo, foi para o Cauã Alves, camisa sete do Bragantino. Beleza. Aí o detalhe. Aqui, oito minutos e trinta. Com a equipe do Flamengo dominando a bola. Lançamento longo. Bola para ninguém. Bola vai saindo pela linha lateral. Hashtag Sub20 na Flá TV. Manda o seu recado para a gente. Que bom ter você aqui participando. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Marcelo. Flachurra está por aqui. Valeu. O Silas, o Valdeci. Todo mundo curtindo. Embaixada Flá, Raí de Galera, em Duca de Caxias. Ligada junto com a gente. Um ponto que me chamou a atenção ali, naquela jogada anterior do Bragantino chegando, foi o posicionamento do Gabriel Amaral. Ele tendo uma certa liberdade ali pelo meio campo. Então, tomar cuidado ali para não deixar esses espaços para o Bragantino encontrar essa bola mais enfiada no meio campo ali. Mais sozinho, era o onze do Bragantino que estava sozinho na jogada. E uma mensagem que chamou a atenção, que a gente mostrou no intervalo, do Verton da Depré, eu acho, que era o perfil. Falando, hoje tem gol do Verton. Não teve gol do Verton ainda, mas já teve o Verton participando. Tanto da jogada do pênalti, do segundo gol do Flamengo, que foi ele que sofreu o pênalti-gol do Matheusão, como no terceiro gol do Flamengo, o gol do Vitor Hugo ali. Ele participando da jogada também. Aqui o Miguel vem de novo, lá do direito, a jogada individual. Acaba saindo pela linha de fundo, esse canteio para o Flamengo. Oportunidade de novo no jogo aéreo. Quem sabe agora, torcedor rubro nega, a galera querendo o quarto gol. Mas você que conectou neste exato momento, Vitor Hugo marcou o dele. O Peterson também. E o Matheusão de pênalti. Escanteio cobrado, o Flamengo vem de novo. Olha o Peterson cruzando para o meio. O Bragantino sai para o jogo. O Negão já aperta Verton bem. Ajudando ali na cobertura pelo lado direito. Na troca, o Bragantino já cobrou. Equipe de Bragança Paulista. Vai conhecendo a sua quarta derrota na competição. O Negão vai chegando na terceira vitória. E quer ampliar. Olha o Vitor Hugo entrando na área. Demorou um pouquinho para definir a jogada. Acabou perdendo. Mas o Flamengo já cerca. Óscar. Aí no meio. Esse é o Wesley. Domina o número 5. Na sequência, o jogo parado de novo. Falta a favor da equipe de Bragança Paulista. E é tão bom ver o Vitor Hugo mesmo ficando um tempo aí sem poder jogar. Teve a sua lesão logo no início do ano. Então ficou uns meses aí sem poder jogar. Apesar do Mário Jorge até comentado na entrevista pré-jogo sobre a boa condição física de confronto de hoje. Jogando os 45 minutos iniciais. Voltando para o segundo tempo. Fazendo jogada bonita. Então é bom ver que o nosso menino, o nosso garoto do Ninho aí está bem. Está bem para a sequência da temporada. O Bragantino vem de novo na esquerda. Jogada individual. Wesley na cobertura. Tenta na primeira. Chega na segunda. Jogado do Bandaró. Marquinhos. Chegou. Cortando o Diego. Na sequência a bola sai pela linha lateral. Doze minutinhos. O Mengão que na quinta rodada, essa é a quarta, enfrenta a equipe do Ceará. Também jogando em casa. Depois viaja para Minas. O confronto com o Atlético Mineiro. Na sétima rodada Flamengo Inter. Também aqui no Rio. Na oitava rodada. O adversário. O Cuiabá. Fora de casa. E na nona rodada. O América Mineiro. Esse que é o grupo A. São 20 equipes. Dois grupos com 10 times. Todo mundo contra todo mundo. Turno único. As quatro melhores equipes de cada grupo avançam. Para as quartas de final. Aqui vem o Bragantino. Olha o batido. A cruzada do Marquinhos. Vai fora. A direita do goleiro. Cauã. Equipe do Bragantino tentando. Replay na tela. O toque no meio. A bola do Gabriel Amaral. Numa cavadinha. E a batida do Marquinhos. A bola indo à direita. Do Cauã. O jogo está parado. Tem jogador do Bragantino no chão. Sentindo aquela questão física. Já a equipe médica do Bragantino vai entrar. Em ação. Quem está ajudando ali é o Igor Jesus. Aquela questão que a gente falava. O Pedro Amaral. Aquela que a gente fala. A marcação é. Quando a jogada anterior. tem que ter uma jogada. Tem algumas bobeadas. Nessa questão. Óbvio que tem total qualidade. Tem os atletas muito bons. Para fazer essa linha bem formada. Mas tem que ficar ligado. Porque numa dessas. O Bragantino. Às vezes mesmo não finaliza. Vai com você. Aqui vem o Mengão. Chute. Na defesa do goleiro. Gustavo. Esse escanteio. 4 minutinhos. A oportunidade do Flamengo. Já já. O comentário da Marina Damas. Uma batida do Verton. Muito bem o goleiro Gustavo. Foi bem também o Verton. Na defesa do goleiro. Matheus Gonçalves para a bola. Perna à esquerda. Bola fechadinha. Subiu a defesa de Diego. Tentou ali. Uma espécie de goleiro. O Verton arriscando em cima da defesa do Bragantino. Que corta de novo. E agora tem um contra-ataque. Bola para o Raí. Mengão já na recomposição. Quase 15 minutinhos. Raí. Bola enfiada. Saiu do gol errado. Cauã. E o toque para o gol. Do Bragantino. Aos 15 minutos do segundo tempo. O Bragantino desconta no placar. Cauã Alves. Na bola longa do Raí. O Cauã Alves passa pelo nosso goleiro Cauã Santos. E de perna à esquerda toca para o fundo da rede. Jogo equilibrado. 3 a 2. Marina Damas. A gente acabava de comentar sobre isso. Não tinha conseguido concluir o raciocínio ali. Porque o Flamengo chegou ao ataque. Mas era justamente isso. E o Bragantino, Emerson, vai tentando nessa jogada de contra-ataque. Nessa jogada de contra-ataque em velocidade. Deu a bola longa. O Camisa 7 de Cauã Alves foi.